Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que empurra Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que empurra 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 emp Em puta urra, em puta urra, em puta urra que sou puta Quanto mais eu vou gemendo um nó virio me f…" Quanto mais eu vou gemendo, 9 e 1 me fude más Empurra, 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 que eu sou puta Empurra, 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 que eu sou puta Mas empurra na chuga, puxa na nuca, ela tapa na cara, da tapa na vó Mas empurra na chuga, puxa na nuca, já tava na cu, já tá duva na cu Fiz pisca pisca de natal a novinha ta imitando Taca busaca 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 bucica pesco Taca busaca 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 bucica pesco DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que empurra Empurra empurra, empurra empurra na filha da puta Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo novinho me fude mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra que eu sou puta Pisca, pisca de natal, a novinha tá imitando Pisca, pisca de natal, a novinha tá imitando Taca, busaca, 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 buseta, busceta, busceta DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né